Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Como eu falei pra vocês nos outros vídeos que essa semana eu ia iniciar aqui alguns vídeos em homenagem ao nosso grande cantor que foi Paulinho Paixão. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês um vídeo em que o seu amigo e compositor Caio Costa deixou em suas redes sociais. Ele fez uma música em homenagem a Paulinho Paixão, uma música muito emocionante. Quando eu ouvi essa música eu me emocionei demais e várias pessoas vieram aqui no comentário de outros vídeos pedindo pra mim trazer essa música aqui no canal e a mostrar a demais pessoas. Então eu resolvi trazer ele aqui pra mostrar pra vocês. Logo após a vinheta você vai ser direcionado diretamente pro vídeo. Mas antes de eu ir lá, eu gostaria de pedir aqui humildemente a cada um de vocês que não são inscritos aqui no canal que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos lá ver um pouco da música de Caio Costa em homenagem a Paulinho Paixão. Hoje eu descobri que não somos nada Ninguém pertence a esse mundo E que a vida logo passa Por onde andas meu amigo Eu não te vejo mais aqui O Brasil vai sentir saudade Principalmente o Piauí Peça a Deus que te receba Receba com muito carinho Aqui vai ficar a saudade Do nosso rei do coladinho Peça a Deus que te receba Te receba meu irmão Peça a Deus que te receba Paulinho Paixão Paulinho Paixão Você cumpriu sua missão Na terra fez o seu papel Feliz agora são os anjos Te ouve cantar lá no céu Você cumpriu sua missão Na terra fez o seu papel Feliz agora são os anjos Feliz agora são os anjos Te ouve cantar lá no céu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza No céu Não é pra chorar Você cumpriu sua missão E a verdade É pra chorar Não é pra chorar Não é pra chorar É pra chorar Obrigado.